Mais um reisado se apresentando do Lavras agora Hoje a honrava hoje para a minha chica A honra e a minha chica A honra e a minha chica Onde eu tenho no coração Os barulhos de Maria Os barulhos de Maria E a honra e a minha chica Amém. 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 Amém.